Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para a PM Paraná e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para a PM Paraná, o guia secreto da FUNPAR. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, a continuarmos maratonando esse concurso, é uma série de aulas que nós estamos fazendo aqui no MPP. Toda semana temos um encontro marcado. Estamos juntos até o fim, até o dia da sua prova. Mas antes disso tudo, o que você vai fazer, pessoal? Primeira coisa, baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Zero trauma? Agora, pessoal, é de verdade. Está aqui. Caneta e papel na mão, simbora, para cima da FUNPAR. Vamos dar início à nossa aulinha de matemática. Está aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente bater um papinho. E está aqui, agora de verdade, bola rolando no Maracanã, primeira questãozinha do nosso aulão. Vamos lá. Olha aí o primeiro assunto, pessoal. O primeiro assunto é porcentagem. Quer um tema certeiro na tua prova? Está aí. Porcentagem. Simbora. Caneta e papel na mão, energia lá em cima. Vamos dar início à nossa aulinha. O preço de um produto era de mil reais no início do ano. A variação do preço ocorreu da seguinte forma. No final de janeiro, o que aconteceu? O preço havia diminuído em 10% em relação ao preço do início do ano. Em fevereiro, o que aconteceu? Ocorreu um aumento em 20% em relação ao preço do final de janeiro. No final de março, havia diminuído 10% em relação ao preço final de fevereiro. Tudo lindo. Assim sendo, o preço do produto no final de março era de... Então, pessoal, vamos período a período. A questãozinha é molezinha, goiabada. É só você fazer período ao período. E, claro, obedecendo o que a questão está falando. Vamos lá. O preço do produto era quanto inicialmente? Mil reais. Está aqui. Aí, no primeiro momento, o que aconteceu? Está aqui. Diminuiu. Quanto? 10%. Então, vamos lá. 10% de mil reais. Tranquilidade. Quanto dá 10% de mil reais? 100. Molezinha. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, mil menos 100 vai dar quanto? 900. É período a período. É a famosa técnica do arrasto. A gente vai arrastando o dinheiro período a período. E fazendo a continha de uma forma muito tranquila. Encerramos o primeiro período. No primeiro período, diminuiu 10%. Agora, vamos olhar o que aconteceu no segundo momento. No segundo período. Ele já está falando que no segundo momento não diminuiu. Aumentou 20%. Então, a gente vai pegar agora 20% de 900. Quem tem 10 tem tudo. Levanta a mão para o céu. Abre os dedinhos. 10. Quem tem 10 tem tudo. Porque se eu tenho 10, eu tenho 20. É a técnica dos 10%. Quanto dá 10% de 900? Olha como é lindo. 10% de 900, volta uma casa. Dá 90. Se 10% é 90, 20% é o dobro. 90 vezes 2 vai dar 180. E tudo lindo. Então, 20% de 900 vai dar 180. Só que agora foi um aumento. Então, 900 mais 180 vai dar 1080. Tudo lindo. Agora, no terceiro momento, terceiro e último momento, ocorreu uma diminuição de 10%. Então, 10% de 1080. Então, 10% de 1080 vai dar 108. Para achar 10% é só voltar uma casa. 1.080 menos 108 vai dar 972. Então, qual é o preço final do produto em março? No final de março, qual era o preço do produto? Está aqui. 972. 972. Olhando ali as opções, vamos marcar o V da vitória? Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Pessoal, maratonando aí as provas da FUNPAR, percebemos uma incidência muito grande de questões de porcentagem. Então, tem grande probabilidade de, na tua prova da PM Paraná, cair uma questão de porcentagem. Beleza? Vamos lá. Da porcentagem, passamos para a função. Olha aí a próxima questão, pessoal. A figura ao lado, apresenta o gráfico da reta. Aí, ele te dá a equação da reta, que está aqui. Vou passar o meio torto e eu tenho um toque. Então, é o gráfico da reta. Então, a reta R, ela tem essa equação aqui. Beleza? No plano cartesiano. As coordenadas cartesianas do ponto P, indicado na figuração, pessoal, coloca aí no bate-papo. Função, qualquer que seja, função rima com substituição. Às vezes, você fica de queri-queri corococó, trocando ideia, enfim. Cara, questãozinha de função. Repete aí. Como é que eu não bate-papo? Questão de função, né? Função rima com substituição. Se você tem o Y, consequentemente, você tem o X. Porque são pares ordenados. E a recíproca é verdadeira. Se você tem o X, consequentemente, você tem o Y. É só substituir na equação. Função rima com o quê? Com substituição. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? O que ele está perguntando para a gente? O que o aluno tem que entender aqui? Quando o Y é 3, qual é o valor do X correspondente? A ideia é essa, para formar o par. É um par ordenado. Qual é a ideia que o aluno tem que ter ali? Quando o Y é 3, qual é o valor do X correspondente? Como é que a gente vai descobrir esse valor do X? Substituindo aonde? Na equação. Qual é a equação da reta? Está aqui, 2Y menos X, mais 2, igual a zero. Sem sofrimento. No lugar do Y, eu vou colocar o 3. Olha que lindo. Fazendo aqui, resolvendo aqui a equação, eu descubro o valor do X correspondente. Simples assim. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 menos X, mais 2. 6 mais 2, 8. Vai ficar 8 menos X. Igual a zero. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. O que a tia Teteca falava? Letra de um lado, número do outro. Multiplicando por menos 1, menos com menos dá mais. X vai ser igual a quanto, Marcão? 8. Tudo lindo. Então, eu já descobri aqui o X correspondente. Quando Y é 3, o X correspondente é quanto? 8. Então, quais seriam as coordenadas do ponto P? Seriam as coordenadas 8 e 3. O X fica sempre na frente. Está legal? O par ordenado é sempre nessa ordem. Primeiro o X, depois o Y. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. D. Churrascão da aprovação. E da função, passamos para uma outra função. Cai muita função na FUNPAR. A primeira, por ser uma reta, é uma função do primeiro grau. E a segunda já é uma função exponencial. Mas a ideia é a mesma. Deixa eu até voltar aqui. Função rima com o quê, pessoal? Com substituição. Independente da função. A ideia é sempre essa. Função rima com o quê? Com substituição. Vamos lá. Um tanque contém uma solução de água e sal, cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração, a concentração Q de T, de sal no tanque, em gramas por litro, decorridas T horas após o início da diluição, seja dada por... Então, está aqui a nossa função. A função Q de T é igual a 100 vezes 5 elevado a menos 0,3T. Então, é uma função exponencial. Por quê? A variável está no expoente. Por isso que é uma função exponencial. Está aqui. Assinar é a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que a concentração de sal diminua para 50 gramas por litro. Use log de 5 igual a 0,7. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se você entendeu a jogada. Função rima com o quê? Com substituição. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. A nossa função, a nossa formulazinha é essa daqui. Q de T é igual a 100 vezes 5 elevado a menos 0,3T. Pergunto. 50 gramas por litro. Eu coloco no lugar do Q de T ou no lugar do T? Coloca aí no bate-papo para eu ver se você entendeu. Função rima com substituição. Ele está falando que a concentração de sal foi diminuída para 50 gramas por litro. Pergunto. 50 gramas por litro. Eu coloco no lugar do Q de T ou no lugar do T? Responde aí rapidamente no bate-papo. Vamos lá, para ver se você entendeu a jogada. Já dei um tempo legal para você pensar. Então, vamos lá. Pessoal, 50 gramas por litro não é a concentração de sal? Então, 50 gramas por litro eu vou colocar no lugar do Q de T. Fazendo essa substituição, eu consigo encontrar o tempo. A pergunta é justamente essa. Qual é o tempo que levou para a concentração de sal cair para 50 gramas por litro? Então, substituindo, ficaríamos com 50 igual a 100 vezes 5 elevado a menos 0,3 T. Olha o medo visual. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou passar o facão no zero. Pou, pou. Já cortei o zerinho ali. Aí, ficaríamos com 5, cabeça de gelo, igual a 10, vezes 5 elevado a menos 0,3 T. O 10 está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaríamos com o seguinte. 5 sobre 10 é igual a 5 elevado a menos 0,3 T. Deixa eu sair daqui, porque eu vou precisar de espaço. Preciso de espaço agora. Qual é a jogada, pessoal? Como as bases são diferentes, chegou o momento de usar o log. Então, você só vai totar o log quando na equação não der para a gente igualar as bases. Não deu para igualar as bases, a gente vai usar o log. Então, usando o log em ambos os lados, ficaríamos com o seguinte. Logo, log de 5 sobre 10 é igual a log de 5 elevado a menos 0,3 T. Deixa eu melhorar isso daqui, que eu tenho toque. Vamos lá. Deixa eu só melhorar aqui. Beleza, melhorou agora. Aí, pessoal, temos que estar em dia com as propriedades do logaritmo. A divisão vira a subtração. Então, ali vai ficar log de 5 menos log de 10. Estou ficando à vontade agora na questão. Questãozinha bonita. Menos... opa! É o inimigo agindo. Menos log de 10 igual... Regra do peteleco. O expoente dá um peteleco. Puf! Ele cai multiplicando. Ele cai multiplicando. Então, vai ficar menos 0,3 T vezes log... Log... Vezes o log de 5. Tudo lindo. Log de 5... Log... Log de 5... O probleminha já dá para a gente. Isso aí vale... Está aqui. 0,7. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Sempre que o logaritmano for igual à base, o resultado é 1. E log de 5 vale quanto? 0,7. Já vou fazer a quantinha ali. 0,7 menos 1 vai dar menos 0,3. Isso é igual a menos 0,3 T vezes 0,7. Legal. Menos 0,3... Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 1 igual a 0,7 T. Menos 0,3 dividido por menos 0,3 vai dar 1. Então, T vai ser igual a 1 dividido por 0,7. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, 1 dividido por 0,7 é a mesma coisa que 10 sétimos da hora. Como é que a gente resolve esses 10 sétimos da hora? Pessoal, é muito simples. A gente agora vai dividir 10 por 7. Legal? E a gente já vai cair na resposta. Malandramente, a gente já vai cair na resposta. Deixa eu fazer aqui a continha. Vou botar aqui que fica melhor. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 o quê? 1 hora. Então, a única opção que tem 1 é a letra D. Nem perde tempo. Marco V da vitória e vai ser feliz. Com certeza, aquilo ali é 1 hora e alguns minutos. Então, na prova, você tem que ser malandro. É o princípio do olha-olha. Você vai marcando, vai fazendo a conta e vai olhando para a resposta. É a técnica do olha-olha. Então, com certeza, 10 sétimos da hora é aproximadamente 1 hora e 25 minutos. Beleza? Essa foi a questãozinha de exponencial, de função exponencial. Eu sei que lágrimas rolaram. Então, para relaxar um pouquinho, para dar aquela esparecida, para você enxugar as lágrimas de verdade e ficar um pouquinho feliz, vamos relaxar e vamos a mais uma prova real. Vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento do Vinícius. Só para descontrair um pouquinho. Eu sei que você se emocionou com essa questão. Agora, vamos relaxar um pouquinho. Daqui a pouco, a gente volta. Olha aí, pessoal. Olha o que o Vinícius colocou lá para a gente no depoimento. Venho agradecer pela ajuda que vocês me deram com as aulas que estão disponíveis no YouTube. Fiz o concurso para a prefeitura da minha cidade e tirei 10 de 10 em matemática. Muito obrigado. Sem vocês, eu não teria ido tão bem. Segue o método. Apenas segue o método que vai dar certo. Nunca deixe o inimigo agir. Vinícius Alves. Então, pessoal, sem palavras. Mais um aluno aí com a vida transformada. E temos a certeza, resumindo, que podemos fazer isso por você. Basta você tomar uma atitude e, como ele falou, seguir o método. Segue o método. Apenas siga o método MPP. Olha aí, pessoal. Vinícius gabaritou a prova. E isso pode acontecer com você? Eu tenho certeza. Tenho a certeza que pode. Basta o quê? Basta que você siga o método. Então, pessoal, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui. Como eu falei, esse depoimento foi só para relaxar. Agora, voltamos à realidade. Olha que questãozinha bacana. É um raciocínio matemático, né? As balanças a seguir estão em equilíbrio. Nessas condições, o valor de X que equilibra a terceira balança é... Então, vamos lá, pessoal. Na primeira balança, qual é a conclusão que nós chegamos? Se ela está equilibrada, qual é a equação que nós podemos montar? Que seis quadrados equivale a vinte e quatro. Então, um quadrado equivale a quanto? A vinte e quatro dividido por seis. Ou seja, o peso de um quadrado é quatro quilos. Na segunda balança, qual é a equação que eu vou montar aqui? Vamos lá. Acompanhe o tio Marcos. Duas balanças mais quatro bolas. Isso é igual a dezoito. Duas bolas mais... Opa, fiz besteira aqui. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É para ver se você está prestando atenção. Vamos lá. Opa, eu tenho toque. Vamos lá, Marcão. É dois quadrados mais quatro bolas. E isso tem que dar quanto? Dezoito. Dezoito. Então, vai ficar dois vezes quatro, mais quatro, B igual a dezoito. Oito mais quatro, B igual a dezoito. Quatro B igual a dez, porque dezoito menos oito vai dar dez. B vai ser igual a dez dividido por quatro, que vai dar dois vírgula cinco quilos. Aí, barbadinha. Por quê? Eu já tenho o peso do quadrado e eu já tenho o peso da bola. Olhando aqui a terceira balança, x vai ser igual a duas bolas, mais três quadrados. É só substituir. Dois vezes dois e meio, que é o peso da bola, mais três vezes quatro, que é o peso do quadrado. Dois vezes dois e meio, cinco. Três vezes quatro, doze. Cinco mais doze, dezessete quilos. Olhando lá as opções, gabarito e letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. É isso aí, pessoal. É o Matemática para Passar, fazendo toda a diferença na vida dos concurseiros. Olharam com carinho o depoimento do Vinícius? Ele gabaritou a prova através do método MPP. E se você seguir passo a passo tudo o que falamos, cara, o resultado não vai ser outro. O resultado, com certeza, vai ser o que a gente sempre espera. Você gabaritar a prova ou errar o mínimo possível. E, às vezes, você erra uma ou duas questões por falta de atenção. Cara, eu tenho certeza que juntos somos mais fortes e vai dar tudo certo no dia da sua prova. Agora, vamos falar do concurso da PM Paraná, pessoal. Vamos lá. Se você está se preparando para esse concurso, está aqui uma grande oportunidade para você virar o jogo. Sabemos que a matemática é o que mais reprova os guerreiros aí na área de segurança pública. PM Paraná, PM São Paulo, PM da Paraíba, PM Bahia. Cara, parte de área de segurança pública. Quando tem matemática e raciocínio lógico no concurso, é o que faz a diferença. E nós, no Matemática Para Passar, somos especialistas nessa parte. E, realmente, nós sabemos o caminho para te levar ao ápice, para te levar para a vitória, para a sua aprovação. Para você chegar na hora da prova e arrebentar e ter certeza que você mandou bem e comprar já até o seu fardamento. Caramba, o arcão, que moral, hein? É isso aí, é disso que a gente quer. A gente quer que você termine a prova e já tenha a certeza que você foi aprovado e já antecipe até o seu enxoval. Já compra aí até o seu fardamento para a parte de adaptação. É isso que a gente quer. Então, pensando nisso, preparamos esse curso para você. Ele está com foco no último edital, mas com as questões, focado nas questões da FUNPAR. A ideia é essa. Caso tenha alguma alteração no edital, você, ah, Marcão, acrescentou aí mais duas paradas. Cara, a gente vai colocar tudo no seu curso sem custo nenhum para você. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Beleza? Página do Facebook ou Instagram. O link do curso está aqui embaixo. Clicando aqui no link do curso, tem todas as informações e o valor do seu investimento. Então, não perca essa oportunidade. Antecipe os seus estudos, porque temos a certeza que isso vai fazer toda a diferença. Beleza? A diferença está aí em você antecipar os estudos. Legal? Zero trauma? E você que nos assiste já sabe. Ah, está se preparando para outro concurso? Deixe um comentário aí nos vídeos, que a gente vai procurar te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? E agora vamos lá à nossa mensagem. Voltei com essa mensagem novamente. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Aí é você que sabe. Você que vai responder isso daí. Ter problemas é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Agora, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Ah, saiu o carnaval. Está ainda no oba-oba do ano novo. Já está pensando no feriadão da Páscoa. Cara, você está fora. Você não vai passar. Você não quer passar. Você não quer estudar. Você não entendeu que chega o momento da vida que a gente tem que abrir mão de certas coisas. Para poder ganhar lá na frente. Esse é o jogo da vida. Mas se você está no oba-oba, acha que isso tudo que eu estou falando é uma besteira? Cara, siga em frente. Quem sou eu? Ah, Marcão, prefiro gastar meu dinheiro com roupas, viagens. Pular carnaval, enfim, do que comprar um curso aí no matemática para passar. Beleza. Quem sou eu para falar que você está errado? Só não se esqueça de uma coisa. Eu sempre falo isso. A única coisa que não volta na vida é que a gente não tem como recuperar o tempo. E ele vai passando. E a gente não se dá conta. O tempo vai passando. E quando a gente presta atenção nisso, às vezes é tarde demais. Então, fica aí o recado para vocês. Legal? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem ligados na nossa programação. Temos mais dois aulões hoje para você assistir. E você é sempre, sempre, sempre o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.